Volta mais um bloco de estudos sobre direito civil, tratando o tema da aquisição da propriedade. Estamos, há algumas aulas, estudando o tema da propriedade, já falamos sobre conceitos, sobre função social, já falamos sobre abrangência. E, na última aula, iniciamos os estudos sobre a aquisição da propriedade. E a aquisição da propriedade imóvel. Aquisição da propriedade imóvel. Vimos que existem algumas formas originárias, algumas formas derivadas, e já estudamos a primeira forma de aquisição derivada, que é a aquisição da propriedade imóvel pelo registro. Seguimos agora o nosso estudo. Segunda forma de aquisição da propriedade imóvel. Aquisição pela usucapião. Mas, primeiro, nós precisamos entender o que é usucapião. O que é usucapião? Muito se fala. Alguns colocam usucapião. Usocampeão. Usocapião. O que significa usucapião? O que é a usucapião? Usocapião é uma forma originária de aquisição de direitos reais. A primeira coisa que nós precisamos compreender é isso aqui. Muito se fala da usucapião de bem imóvel. E é o que nós vamos tratar, inclusive, agora. Usocapião de bem imóvel. Mas eu preciso que você compreenda que a usucapião não é uma forma de aquisição exclusiva da propriedade imóvel. Não é. A usucapião é uma forma originária, porque o direito não está me sendo transmitido. Não tem um sujeito transmitindo o direito real para mim, seja por ato de entrevista ou causa-morte. Portanto, é uma forma originária de aquisição da propriedade imóvel, professor? Não só. Não só. É uma forma originária da aquisição de propriedade de bens móveis e imóveis. E não só propriedade. É uma forma de aquisição de outros direitos reais. Tais como usufruto, servidão, enfiteus, habitação, etc. A usucapião é uma forma originária de aquisição de direitos reais. Sobre bens móveis ou imóveis. Notadamente, propriedade. Nessa parte da matéria, nós vamos falar sobre a aquisição da propriedade imóvel por usucapião. Mas é importante você saber que também tem como usucapir a propriedade de um bem imóvel. Sim, tem como usucapir um bem imóvel. Vamos falar sobre isso. Tem como usucapir não a propriedade de um bem imóvel. Tem como usucapir o direito real de servidão. Também. Agora, o mais famoso, sem dúvidas, usucapião como forma originária de aquisição da propriedade de bens imóveis. Agora, guarde o seguinte. Na usucapião, a aquisição da propriedade, já afunilando o estudo para a propriedade imóvel, a aquisição do direito se dá em razão do tempo. Dois são os elementos essenciais para a usucapião do direito. Quais são esses elementos, professor? Tempo e posse. Considerando a usucapião do bem imóvel, aquele que exercer posse, há de usucapione pelo prazo, portanto, pelo tempo previsto na lei, adquirirá originalmente a propriedade, deixará de ser mero possuidor, se tornará dono em razão de usucapião. Portanto, a usucapião é uma forma de aquisição que se dá em razão do tempo. E é exatamente esse fator que faz com que a usucapião também seja chamada de prescrição aquisitiva. A gente vincula muito a ideia de prescrição à perda. O que é prescrição? Ponto. Só isso. É a perda da pretensão. É isso que a gente aprende lá na parte geral. O meu direito foi violado e, por conta disso, nasceu a minha pretensão. Pretensão de exigir uma reparação ou uma cobrança, por exemplo, em juízo. Se eu não exercer a minha pretensão pelo prazo previsto na lei, o meu direito prescreve. Eu perco o meu direito. Por conta disso, a gente vincula muito a ideia de prescrição à perda. Prescrição, perda, perda. Tem como, ao invés de perder, ganhar. Em razão do tempo. Prescrição aquisitiva. Usocapião. Prescrição aquisitiva. Usocapião. E a utilização desse termo, pessoal, eu recomendo muito. Porque, se você começa a falar prescrição, prescrição, tempo, 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 prescrição, você começa a perceber que, em razão da usocapião, a propriedade é adquirida no tempo e não na sentença. Tem gente que, às vezes, há que o seguinte, está lá exercendo posse, mansa, pacífica, duradoura, contínua, está lá há 20 anos, naquele imóvel, pá. Agora eu vou ajuizar uma ação de usocapião. Para quê? Para que eu me torne proprietário. Queridão, se você está lá há 15 anos, em posse, mansa, pacífica, duradoura, contínua, você já é dono. Porque, na usocapião, o direito é adquirido no tempo. Então, quer dizer que eu não preciso de uma sentença, não é bem assim, você precisa, mas você precisa, não é para ser dono, é para regularizar a sua situação. Você já adquiriu o direito. Você já é o proprietário. no momento em que, tendo exercido posse de interrupta, chegou no tempo previsto na lei. Só que o seu nome não está lá na matrícula ainda. O imóvel não está no seu nome. Então, você precisa regularizar essa situação. Nesse sentido, que aparece a necessidade de uma ação. e necessidade de ser entre aças, porque a gente sabe que hoje já existe a figura de usocapião extrajudicial. Mas, afora a hipótese de usocapião extrajudicial, eu preciso da demanda para regularizar a minha situação, porque, dono, eu já sou. Aí eu te pergunto, qual é a natureza da sentença de usocapião? Você ajuizou uma ação de usocapião. Belê. Ao final, vai ter uma sentença. Em processo civil, a gente aprende que a sentença pode ter natureza constitutiva, ou seja, quando ela estabelece o direito, quando ela constitui o direito. Ela pode ter natureza condenatória, quando condena a outra parte a alguma coisa, por exemplo, a reparar, a pagar um valor de indenização, a pagar um valor que é devido, condenatória. Ou declaratória, quando apenas declara um direito que já existe. Aí eu te pergunto, qual é a natureza da sentença de usocapião? Ela é constitutiva ou declaratória? Ela é declaratória. Por quê? Porque não é a sentença que te faz dono. Não é a sentença que te faz dono. A sentença apenas te declarará dono. Você já é. ela não constitui o seu direito. Ela apenas declara o direito que você já tem. Prescrição. Tempo. Olha só essa lição da Maria Helena Diniz. Maria Helena Diniz, grande, civilista. Olha só o que a Maria Helena Diniz fala sobre a sentença da usocapião. O registro da sentença não confere a aquisição da propriedade. Não. Mas regulariza a situação do imóvel e permite a sua livre disposição, alienação, hipoteca, etc. Nesse caso, a aquisição da propriedade não se dá no registro. não se dá no registro. Nós já estudamos o registro como forma de aquisição. Sim. Mas, nesse caso, a propriedade não se dá no registro da sentença. Se dá onde? No tempo. No tempo. Esse registro vai ser necessário? Sim. Para quê? Para regularizar. Para que aí meu nome passe a constar lá da matrícula e assim eu possa com segurança alienar. Entendeu? Beleza. Já que você está a PHD em conceito e natureza jurídica de usocapião, vamos às espécies. O Código Civil prevê cinco espécies de usocapião. Cinco. É isso mesmo. É muito, não é? Olha que beleza isso aqui para a prova de concurso. cair sobre os requisitos, sobre as variadas espécies de usocapião. E só no Código Civil nós temos cinco. Usocapião extraordinária, usocapião ordinária, usocapião especial rural, usocapião especial urbana e usocapião pró-família. vamos à análise de cada uma? Começando pela usucapião extraordinária, artigo 1238 do Código Civil. Artigo 1238 do Código Civil, usocapião extraordinária. Quais são os requisitos da usucapião extraordinária? E qual é o prazo da usucapião extraordinária? Está aqui na lei. Acompanhe. Aquele que por 15 anos... Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou do professor Stanley? Digo para vocês, sem medo de ser feliz, que o professor Stanley é um dos melhores professores de direito e processo civil do Brasil. Ele é uma estrela em ascensão, com certeza, professor Stanley, aqui da Lá Concurso. Eu quero dizer para vocês o seguinte, nós aqui da Lá Concurso, nós temos o Stanley como nosso parceiro, nosso professor, nosso amigo da nossa casa aqui da Lá Concurso. E ele preparou um supercurso de direito civil. Então, o professor Stanley é o nosso professor aqui de direito civil e nós estamos montando uma isolada com todas as aulas de direito civil constantes no site para a galera. Quanto custa, professor? Você não vai nem acreditar. Olha só, 10 parcelas, 10 parcelas de R$ 9,00, ou seja, R$ 90,00, você vai ter direito à isolada do professor Stanley aqui da Lá Concurso. Professor, o que tem nesse módulo? Nós temos a parte geral e nós temos também a parte específica. A parte geral das pessoas, dos bens ali, dos fatos jurídicos, é a parte geral do Código Civil gravado por Stanley e a parte especial, claro, não são todos os módulos, mas lá nós temos o direito das obrigações, nós temos as obrigações, temos contratos, parte geral, direito das coisas. E o professor Stanley tem uma agenda de gravação conosco aqui da Lá Concurso semanalmente, durante 90 dias. Olha só, papo reto com vocês, durante 90 dias você vai ter direito a todas as atualizações no site. E além disso, você pode assistir às aulas quantas vezes quiser e na hora que desejar. Eu, professor Luiz, eu sou até suspeito de falar desse profissional maravilhoso que é o professor Stanley, mas eu digo para vocês que quem estuda com Stanley fica fã do direito civil e do processo civil. Essa isolada é de direito civil. Nós estamos preparando a isolada do professor Stanley também de processo civil. Está certo, meus amigos? Então, um forte abraço e espero vocês aqui na Lá Concurso. Fui. Tchau. Tchau.